E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, vamos jogar o lanchinho da meia-noite Todos vocês sabem, aquele sentimento que bate de madrugada Aquela fominha que te chama direto para a geladeira Mas e se eu te contar que numa dessas viagens Você vai se deparar com o maior monstro, com a maior criatura de todas A mais assustadora, a mais temível E vamos aqui conhecer ela A história do lanchinho da meia-noite Um jogo onde nós estávamos aqui assistindo um filminho incrível E de repente, a gente pegou no sono E quando a gente acordou, sentimos aquela grandíssima fome Então está na hora de fazermos o nosso lanchinho E bom, a TV, ela não está funcionando muito bem Aqui o nosso celular, dá pra gente ver que horas são? Dá três dias atrás, o nosso pai mandou uma mensagem Ei querida, quando você vem nos visitar Dois dias atrás, ele mandou outra mensagem Está tudo bem por aí? E um dia atrás, ele mandou outra mensagem Você sabe o que acontece com as garotas que não respondem o seu pai, não é mesmo? E de repente, o pai bloqueou a gente Mas minha gente, que problemas familiares, viu? Eu acho que a gente vai ter que ir para o caso de família depois desse vídeo aqui Mas beleza, então pelo jeito nós somos uma garota A gente está morando numa outra casa Ou assim, morando longe dos pais E bom, é meia-noite, a gente está com fome Ah, tá, eu ia falar, meu Deus, mas cadê a porta da casa? Mas isso daqui é uma escada, eu não tinha prestado atenção direito Beleza, vamos descer Tá, a gente só precisa ir A gente só precisa ir para a geladeira E pegar comida Só isso Beleza Ok, está nada na cozinha Alguém deixou a TV ligada Será que tem como eu desligar a TV? Opa, tudo bem Vamos deixar aqui no jogo de futebol Vai Brasil, vai Boa, boa, boa Enquanto isso, a gente vai pegar nossa comida, minha gente Enquanto isso, a gente vai pegar comida Porque, né, não tem nada para a gente se assustar aqui na cozinha Aquilo é uma pessoa? Ou tem alguém na geladeira? Eu não tenho lanterna, gente Tem luz? Por que, ó Meu Deus, ele está se movendo Ele está se movendo, minha gente O que que é isso? Eu posso abrir a geladeira? Eu nem consegui abrir a geladeira Eu nem consegui abrir a geladeira Minha gente, o que que era aquilo? Era um porco Tá, 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 tudo bem, tudo bem Meia noite Ai, meu Deus Eu estou com muita fome Tá na hora do meu lanchinho da madrugada Mas, calma Eu ainda estou tentando entender Que bicho foi aquele que a gente viu? Tá, calma, calma Será que ele vai estar lá de novo? Será que sempre ele está no mesmo lugar? Tudo bem Tá Será que ele está do lado da geladeira? Tá, ele ainda está lá, minha gente Ele ainda está lá Não, galera Deve ter alguma coisa para eu fazer Eu posso ir embora? Eu não posso pedir um Uber Eats? Eu posso ir embora Eu posso ir embora Tudo bem Tudo bem Fecha aqui a porta Fecha a porta? Não, é bom a gente fechar a porta por segurança Beleza Ai Gente, eu não estou conseguindo me concentrar O susto desse jogo aqui, minha gente Está tentando me matar Calma, calma Eu nem consegui ver por onde que o bicho veio Ele pulou pela janela Ou ele apareceu no corredor? Minha gente Que jogo assustador Tudo bem Tudo bem Calma, calma, calma Vai ter alguma forma Para a gente vencer esse monstro, minha gente Não tem Não tem outra coisa, não Ai, meu Deus Calma, calma, calma E o mouse desse jogo é muito doido, minha gente Eu mexo um pouquinho Ele já gira o negócio inteiro Tá, pera Deixa eu dar uma volta aqui no nosso quarto Não tem nada para a gente pegar, né Opa Eu posso ler Olá, querida Eu tive que ir lá fora Eu sei que você sempre acorda De noite Então eu deixei um pouco de comida na geladeira Para você Ai, não se esqueça E eu não esqueci do problema com o seu celular, ok A senha do Wi-Fi é 63 Alguma coisa 4 Com amor, mãe Tá, então a gente sabe a senha do Wi-Fi Tá, é Tem como eu mexer no celular aqui Talvez botar a senha Tá, então é 63 Alguma coisa 4, né Dá talvez para mexer no PC Não Talvez mexer na Smart TV Sei lá Vai que a gente liga no Discord No Skype Alguma coisa Acho que é só descendo, não é Não, deve ter alguma chance, minha gente Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer Para escapar desse monstro Talvez alguma coisa por aqui Alguma coisa Dá para agachar Não Talvez alguém deixou o celular no sofá Não Talvez na TV Tá, vamos deixar Eu não gostei desse não Eu não gostei desse não Isso, deixa desligado Deixa desligado Talvez a porta da frente Porta da frente Ok, a porta trancada Beleza A criatura ainda está lá Olha lá, dá para ver ela direitinho Essa porta aqui abre Não Ai, minha gente Eu não quero enfrentar ela de novo Então eu vou abrir essa porta Tem algum barulho, não tem? Eu sei Eu já vou sair correndo Eu vou sair correndo Ai Ai, ai Ele veio por trás de mim Ele veio por trás de mim Eu nem consegui ver a criatura, minha gente Rapaz, não Tem alguma coisa Que a gente vai fazer A gente precisa sair desse loop, minha gente A gente não pode morrer, não E se eu tentar abrir a geladeira correndo? Ele vai conseguir pegar a gente, né? Não, deve ter alguma coisa Feberis Pensa, pensa Eu preciso usar a cabeça, minha gente Calma lá Ai, meu Deus, que susto Eu já dei de cara aquele KTV Não dá para eu pegar alguma coisa Arremessar na cara dele? Talvez pegar algo da lâmpada Não Não tem nem inventário Ó, tem como a gente pular Né? E se eu ir falar com ele? Né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não dá para eu pular essa janela, não? Por que que não tem uma maçã aqui em cima Para eu pegar e ficar bem? Né? E se eu tentar abrir a... A porta da geladeira E sair correndo por aqui Hein? Ai, mas a porta não fica aberta Fica aberta a porta Não, 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 não Quero você aberta a porta Será que assim resolve? Opa Para ligar a luz Ah! Era só ligar a luz Era só ligar a luz, gente Tá, será que agora não vale eu fechar a porta? Abre Beleza A gente ainda está vivo Peguei a comida Beleza Peguei a comida Fecha a geladeira Eu esquento a comida? Não Minha gente, eu estou com medo Eu estou com medo Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu estou tentando ver se tem alguma coisa Ele vai pular, né? Ah, eu vou... Eu vou comer aqui Senão eu vou estragar o meu quarto Beleza, beleza, beleza Ótima escolha Ótima escolha Dá para fechar a janela? Não Aqui, ó Comer A gente vai morrendo Vai Come Beleza Come Eu posso levantar? Come Deixa eu levantar Eu quero olhar para trás Come Falta só mais um pedaço Come Eu não quero morrer Eu não quero morrer Tudo bem Agora estou cheio Estou pronto para ir para a cama de volta Ok Beleza Alguma criatura Tem alguma coisa lá fora Alguma coisa ali Não Nada na esquerda Tudo bem que agora eu estou assustado Porque eu deixei a porta aberta Mas beleza Tá Ah, eu estou preparado, minha gente Eu estou preparado Ele vai estar lá em cima, não vai? Ou ele vai estar aqui na esquerda? Não Nada Pera, eu posso fazer alguma coisa? Opa Tá, eu vou trocar aqui a TV Eu quero deixar o jogo de futebol Por que eu não posso dormir aqui no sofá, hein? Vamos, vamos, vamos Tá, eu não posso deixar a luz ligada Ah, não Deixa a luz ligada Deixa a luz ligada, bicho Deixa a luz ligada Meu Deus Tá Tá, tudo bem Tudo bem Onde que eu desligo essa luz? Onde que eu desligo essa luz? É aqui? Não É ali? É essa daqui? Não, mas se eu desligar essa eu vou morrer Ele está lá Ok Essa luz eu posso deixar desligada? Deixar ligada? Beleza Ótimo A gente está subindo A gente está subindo em câmera lenta Ai Ai Eu não quero morrer, gente Corre 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 Aonde que eu estou? Eu vou Ué 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 É o maior corredor Tá Eu não sei Pra onde que eu vou, gente Pra onde que eu ver? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? O bicho está lá Tá, eu vou continuar Eu vou continuar Eu vou continuar o corredor assombrado Eu não posso ir? Eu não posso ir? Eu quero explorar o corredor assombrado? Não Tá, eu não consigo ir pra lá, gente Eu não consigo ir pra lá Ai meu Deus Tá, a porta ainda está aberta Tá, calma, 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 calma Liga a luz Beleza O bicho foi embora E aí? Aqui o corredor ainda está bizarro? Eu não posso deixar a luz ligada É, o corredor ainda está bizarro Minha gente, pra onde que eu vou, galera? Eu só quero sair desse pesadelo Eu só estou com fome É só isso E agora a gente sai? Por que que a música parou? Diz que eu posso subir Diz que eu posso subir Não, ainda não existe andar de cima Eu só quero subir Eu só quero subir Eu só quero subir Liga a luz Liga a luz Por que que lá está piscando, gente? Eu não sei pra onde que eu vou Eu estou com medo Eu não sei se eu saio E aí? Será que eu vou sair correndo? Vou... Isso é abrir a geladeira Tem alguma coisa dentro da geladeira? Não Eu vou embora Eu vou embora, gente Eu vou embora Meu Deus Abre essa porta Tá, eu não consigo nem abrir a porta direito Beleza, vai Vai Meu Deus, eu estou quebrando a porta Eu não consigo abrir a porta Eu não consigo abrir a porta Gente, será que eu quebrei a porta? Será que eu quebrei? Opa Opa Abri Beleza Tava difícil E aí? Mas eu não quero morrer pro bicho, gente Eu não quero morrer pro bicho Ai Ele vai aparecer, não vai? Eu não sei pra qual porta eu vou A de cima ou essa daqui Eu não sei, gente Eu não sei Eu não sei São tantas opções Eu vou correr Não me bota Não me bota, bicho Gente Eu vou estar nesse vídeo por aqui Eu não tentei Eu não estou entendendo nada Eu só sei de uma coisa Próxima vez que eu tiver fome de madrugada Eu não vou levantar Ou melhor Durmam com um lanchinho do seu lado Assim Você não precisa levantar da cama É isso mesmo Próxima vez que eu for dormir Eu vou deixar um lanche de um misto quente ali do lado Só me esperando Perfeito, galera É essa a lição que vocês levam Com esse vídeo aqui Se você for dormir Deixa uma bolachinha no cantinho ali da sua cama Pra você não precisar sair de madrugada E abrir a geladeira de noite Porque vocês sabem o que pode acontecer Mas bom, minha gente Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, não esquece de deixar o like E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui